Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o cancelador um dia será cancelado E principalmente essas pessoas que ficam desejando mal ao próximo Uma hora o jogo vira e essas pessoas são atacadas também Então todo mundo aqui já sabe do que aconteceu com o Monarque, né? Da sua frase infortúnia, mas foi mal compreendida pelas pessoas Hoje eu quero falar pra você, quero ensinar pra você como que o livre mercado, a concorrência Faz bem até mesmo pra saúde mental das pessoas Por exemplo, nós temos o YouTube, que é a maior plataforma de distribuição de vídeos E logo em seguida temos outras plataformas, BitChute, Vimeo, Rumble Tem o Telegram também de forma indireta Mas o YouTube é a maior plataforma de distribuição de vídeos, claro Tem o Facebook também, Twitch TV e por aí vai E é o seguinte, cara Quando as pessoas se reúnem pra cancelar uma pessoa O que acaba acontecendo a grande maioria das vezes é que aquela pessoa Ela começa a procurar alternativas No caso do Monarque, do Igor, do Flow Podcast Uma coisa que eu achei, assim, inacreditavelmente burra Que os caras fizeram Foi não ter criado um Telegram Tem um canal imenso no YouTube Fazendo... eu lembro que o Flow tinha chegado a fazer quase 100 milhões de visualizações por mês E naquele hype todo Não direcionar as pessoas pro Telegram Que é a principal rede social contra a censura É óbvio que todas as redes sociais Elas têm um limite também Não adianta você segurar uma bomba, kamikaze na mão Que nenhuma rede social vai aceitar seu vídeo Então tem limites Mas existem redes sociais que são mais propensas à liberdade Estão mais pro lado da direita, da liberdade Do que do comunismo E aí o Monarque tomou uma decisão sábia Já que praticamente foi cancelado Na Twitch TV e em todas as outras redes sociais De permanecer no Rumble Fazer um acordo com o Rumble E aí eu tava no Twitter E eu me deparei com algumas notícias aqui Principalmente no caso do Monarque O cara fez uma parceria com o Rumble E também Só de divulgar pelo Twitter O Brasil já foi o segundo país mais baixado Do aplicativo do Rumble Então você imagina Se um cara No Twitter Porque eu conferi o Facebook Conferi o YouTube do Monarque E ele só divulgou no Twitter Se um cara com 3, 4 tweets Consegue fazer isso Imagina um cara mobilizando Todas as redes sociais do que sobrou Pra impulsionar esse projeto E aí você entra no perfil do Monarque Já é um perfil verificado Tem 18 mil inscritos E 66 mil views E óbvio que o Rumble Suporta as lives também É o que eu falo pras pessoas Por exemplo O Facebook O Facebook é uma empresa hoje Uma empresa hoje Que tá em declínio Meu irmão Em uma semana As ações do Facebook Elas abaixaram 20% O Facebook Tanto processo judicial No Texas Os caras mudaram até o número Da empresa pro meta Queima de arquivos Ficaram lá em 3 dias Por quê? Por causa de censura Baniram o Trump Da plataforma Então assim Toda rede social Que só quer expressar Um lado Por exemplo Você aguentar ver Uma TV Lula Por exemplo Você aguentar ver Um senhorzinho Com um relógio De 80 mil reais Na mão Dizendo assim Que vai mudar o país Que vai regulamentar Os meios de comunicação Você aguentar ver Nem aguentar Você ia pular fora Então toda rede social Que tenta doutrinar as pessoas A grande maioria das pessoas Não são doutrinadas As pessoas pulam pra fora Por isso o Telegram É tão grande no Brasil Pra você ter ideia Pra você ter ideia Olha só 60 60% De todos os smartphones No Brasil Tem Telegram 60% Quanto mais se censura Quanto mais criam meios De barrar a verdade Por exemplo Facebook censurado WhatsApp censurado Twitter é uma rede social De esquerda Quanto mais se censura Mais os caras vão buscando Alternativas E aí o Telegram Ficou imenso E a perspectiva Pros próximos dois anos É que o Telegram Supere o WhatsApp Sem brincadeira E aí já era Meu irmão Game over Pra galera do WhatsApp Por quê? Por causa de censura Então toda empresa É só você olhar Magazine Luiza Depois que a dona Da Magazine Luiza Começou a falar Que é socialista As ações só despencaram Então ninguém quer Ninguém quer Estar do lado do socialismo Meu irmão Ninguém que quer E aí basicamente O Monarco Foi cancelado Eu acho que Na minha visão Foi uma coisa Muito agressiva Não precisava de tanto Podia dar um chá De cadeira De 30 dias Um banimento temporário Alguma coisa desse gênero E aí praticamente Realmente sacanearam Com o cara E eu não quero Nem entrar na pauta Aqui E aí basicamente O cara foi lá Graças a liberdade De expressão Esse tipo de coisa E pelo Twitter Ele mesmo divulgou Que está participando Do Rumble Não só eu Como o Ancap Porque se uma galera Está divulgando O Monarco Também Então você percebe Que um dia O cancelador Será cancelado Facebook Mesma coisa Facebook Mesma coisa Tenta publicar Alguma coisa ali Diferente Não dá Então as pessoas Elas tendem A ir para algum lugar Que elas são aceitas Ninguém quer permanecer Num lugar Por exemplo Lollapalooza Ficar fazendo Você paga mil reais Para ficar ouvindo O discurso de Marcelo D2 Pablo Vittar Falando do Lula É meu irmão É só ali Que tem aquela Garotada da esquerda Sai nas ruas Para você ver Ninguém aguenta mais Esses caras não E aí basicamente O cara foi lá E criou uma Uma conta Na Rumble E aí lá Interessante Que ele já tem Até um Um tipo de trabalho Que ele pode Já tem 70 membros Cara Olha que coisa interessante O cara acabou De começar no Rumble Já tem um mecanismo De lucro No Rumble E basicamente Basicamente Você pode contribuir Com 5 dólares Ou mais Ou menos Não sei Olha que coisa interessante Mensalmente Para o cara Olha que coisa E o cara já tem Aí umas 70 pessoas Ou seja Fala as contas Próximo de 500 dólares De dois mil e poucos reais Isso Para o cara Que divulgou Três tweets Três Três tweets Um falando Que ia entrar O outro compartilhando A Rumble Sendo baixada E ele falando Eu realmente estou aqui É o vídeo aqui De divulgação Agora imagina o cara Como o Monark Divulgando em tudo Quanto é rede social Que ele já participou TikTok Tudo divulgando Rumble Para você ver O cara coloca aqui dentro Um milhão de pessoas Facilmente Porque uma coisa Meu irmão É números do YouTube E esses números Um dia pode acabar Outra coisa É o cara ser Mundialmente conhecido E também Nacionalmente conhecido O cara entrevistou O Brasil inteiro Com o Flow Podcast O Flow Podcast Foi o principal Meio De podcast Que iniciou toda essa história Então não é pouca coisa E aí você vê E o YouTube Hoje em dia Está tranquilo Meu irmão Hoje em dia Está tranquilo Mas quando Quando O Monark Estiver com um milhão De inscritos No Rumble Ganhando lá Os seus 200 mil reais Por mês Isso vai criar Um atrativo Para outras pessoas Por exemplo O Flow Podcast Eu me lembro bem Eu vou colocar aqui O YouTube O Flow Podcast Ele mesmo foi desmonetizado Flow Podcast Desmonetizado Então olha Olha que coisa Interessante aqui Os caras foram Desmonetizados Só que aí Meu irmão É uma coisa É você persistir No erro Na minha visão O Igor Devia fazer a mesma coisa Que o Monark Fez Cara Porque se mais pessoas Participarem do Rumble Imagina o Flow Podcast Que também foi banido Da Twitch Censurado no YouTube Recebeu um e-mail Do YouTube Falando Que se o Igor criar Qualquer outro canal Vai ser desmonetizado Que não pode criar Todo tipo de sacanagem De cancelamento Imagina o cara Indo lá pro Rumble também Aí você tem o Monark O Flow Podcast Quem sabe os dois Não fazem um podcast Junto também Aí o cara Nem precisa fazer junto Mas tendo duas Duas pessoas grandes Duas baleias Do entretenimento Você teria um resultado Muito maior E é isso que eu venho falando A concorrência Ela é saudável É saudável O YouTube Ele navegou demais Sozinho Se tornou um monopólio Onde poucas pessoas Ditam as regras Quantos vídeos Que eu não tenho Censurado aqui no canal A batalha Que eu tenho que fazer Pra vocês O meu canal No YouTube Eu não estou reclamando Eu sou grato ao YouTube A gente tem que ser grato Por tudo Ainda que não tivesse canal Eu ainda sou grato Um canal Com quase 700 mil pessoas E fazendo pouquíssimas visualizações E é um trabalho absurdo Muitas vezes eu tenho que colocar Vídeo repetido Sei que o pessoal não gosta Por causa do mecanismo Do YouTube Porque você imagina Se quase 700 mil pessoas Eu tive 12 mil visualizações Então dessas 660 e poucas Não assistiram Então 98% do público Não assistiu E aí eu tenho que repetir o vídeo Duas, três vezes Pra ver se a galera assiste Ah você vai estar prejudicando O seu canal Bom Histórico de analítica Isso não mostra isso Então muitas vezes Eu replico um vídeo E cara 98% das pessoas Nunca viram um vídeo Que já estava no ar No canal há três meses Então é uma censura Agora se você pega Por exemplo Canais de besterol O que mais Cara Tu bota aqui Explorar aqui O que mais tem É futebol É porcaria É o que mais tem Você vai ver Uma discrepância Muito grande Em visualização E isso Porque o mecanismo Ele favorece O emburrecimento O idiota útil É isso que o mecanismo favorece Ninguém gosta De um pensador O filme Daylight Está aí Para explicar isso Então Eu achei interessante O Monarca Eu espero que O Igor 3K Participe também O Igor Radoflor Podcast Possa mudar Sua estrutura De trabalho Para o Wumble E outra coisa Para com essa história Você Monarca Se estiver me assistindo O Igor também Para com essa história De querer patrocínio De Coca-Cola De iFood Para com isso Cria Um ecossistema Entre vocês E os inscritos Sem patrocínio Eu falo É muito mais saudável Então por exemplo Vocês podem criar Uma loja virtual Com produtos Canecas Blusas Ou uma loja De cursos Uma loja De produtos Importados Ou simplesmente Criar algum lançamento Seu Digital Ou um apoia-se Tipo esse aí Do Monarca E acabou Meu irmão Acabou Não precisa De patrocínio O patrocinador Ele é um cancelador Disfarçado É um cancelador O programa De vocês Quando fez sucesso Era legal Porque tinha liberdade Sabe Quando tinha liberdade Não foi um podcast Eu gostava De assistir Eu botava Lá na televisão Vou ver o flow podcast Aqui E eu gostava Porque tinha liberdade Aí começou a chegar Patrocinador Algumas coisas Não podiam mais falar E cada vez Que tinha patrocinador Novo Algumas coisas Não podiam falar Aí ficou Aquela porcaria Robotizada Sabe Que você não pode Falar mais nada Não pode fumar Fazer o que você quiser O programa é seu E aí Fiquei nessa coisa Agora se vocês Têm um ecossistema Livre E vocês mesmo Têm esse ecossistema Financeiro Vocês têm muito mais liberdade É o que eu digo aqui E eu achei sensacional Eu espero muito mesmo Muito Que o Monark Ele possa levar Uma galera Em peso Para o Rumble Não só o Monark Mas o flow podcast Também Eu espero que leve Tá E eu também tenho Um Rumble Só que assim Meu Eu nem divulguei Nas redes sociais Nem divulguei Eu publiquei Um vídeo no Rumble Só para me ver Como é que era O ecossistema Mas no momento Eu estou usando o Telegram Mas o dia que eu for usar o Rumble Quem quiser participar É esse canal aqui Mas o dia que eu for usar o Rumble Eu vou divulgar Primeiro eu estou dando foco Ao Telegram Mas por que você dá foco ao Telegram? A maior taxa de entregabilidade Está no Telegram Você tem hoje Uma taxa de entregabilidade No Telegram De 20 30% De todo o seu público No Telegram 20 a 30% Pelo menos para mim Recebe o meu conteúdo Né Então assim No período de 30 dias Você ter 20 a 30% Da galera Te acompanhando Meu É muito grande O que move O meu canal no Youtube É o Telegram O Telegram Que dá força Quando o Rumble Marasquinho Foi cancelado O que fez o cara Reestruturar novamente Foi o Telegram Se não tivesse Telegram Era game over O Telegram Tem uma força Muito grande Eu sei porque Volta e meia Eu publico um artigo No meu site E nesse artigo No meu site Eu pego mil Mil page views Isso em um dia Com o Telegram A gente direciona O Telegram É uma força Aquilo ali é absurdo Agora comparado Com o Youtube Pô O Youtube é 2% O Facebook É o pior de todos O Facebook Te obriga a pagar Para ter visibilidade Enquanto que o Youtube Ainda não te obriga a pagar Mas o alcance É pequeno Ainda mais se você For um questionador Como eu E aí basicamente O Rumble Eu acho interessante É uma concorrente E sempre é bom Ter concorrente Eu sempre falo O ideal É você ter pelo menos Uns 2 a 3 concorrentes Diretos 2 a 3 Com políticas E diretrizes Diferentes Infelizmente A Twitch TV É um mecanismo Focado em lives Se fosse focado Em vídeos Poderia ser De igual para igual Mas é focado Em lives E em games E aí acaba Acaba prejudicando O trabalho Se fosse algo Mais amplo Que não fosse Só em games Nem jogos de computador E que também Não fosse só lives Fosse uma patata Parecida com o Youtube Cara Seria sensacional Mas está aí Eu acho interessante Trazer a notícia Para vocês Com poucos tweets Poucos tweets O cara já colocou O Brasil Como um dos países O segundo país Que mais baixou O aplicativo Do Rumble Olha que coisa interessante E aí ele mesmo fala Tem uma parte aqui No Monark Que ele fala Olha só o que ele fala Ele é audacioso ainda Desafio a todos Os lacradores De internet Me cancelarem No Rumble Olha só Para você ver Meu irmão Boa sorte Tentem fazer eles Me cancelarem Olha que coisa interessante Que o cara falou Realmente Uma plataforma livre Ela não tem O cancelador Meu irmão Ele não Por que você não acha Que não tem tantos canais Da esquerda No Rumble Tem? Tem Mas não tem tantos Por que? Porque esse tipo de pessoa Não fica na plataforma livre Ninguém que Ninguém que Sentiu o gosto Da liberdade Da ausência Do estatal Vai querer voltar Para o próprio estado Profundo Ninguém vai querer Cara Então é dificilmente Uma pessoa Puramente estatal Ou que Só prejudica o povo Vai ter uma relevância Tão grande De plataformas Como essa Por isso Que é interessante Você participar Também Para não estar lá Monark Participando Da plataforma Rumble Coisa interessante Cara Eu achei Sensacional E digo mais Uma coisa Se o cara Me chamar No Rumble Para fazer Alguma live Eu vou lá Vou dar apoio Para o cara Sem problema nenhum Eu acho importante A gente dar Esse apoio Tá bom Bom Tá lá O Rumble Do Monark Só você digitar Monark Que no Rumble Vai colocar em canais Pesquisar E tem o aplicativo Do Rumble Também Bom Espero que você Tenha gostado Esse vídeo E que tenha Aprendido uma coisa Um dia O cancelador Será cancelado E esses grandes Monopólios Eles tem que entender Que Eles não são donos De tudo Eles não são donos Da vida das pessoas E basta Que a pessoa Busque uma alternativa Que basicamente A pessoa Ela consegue Ter essa saída E falo com o Monark Logo de cara E com o Igor também Cria um Telegram Não perca tempo Cria um canal No Telegram Vai ser a melhor escolha Da vida de vocês Tá bom Fique na paz E aí